O que você está fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, peste isso. Você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Vamos pelos pavilhões da prisão. Estou pronto para tocar um terror. É isso aí, porra. Vamos lá. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. 64, em posição. Fox 1, Fox 1. 64, aqui é Delta 2. Suspendam o fogo. Estamos dentro da prisão. Câmbio. Entendido. Suspendendo o fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Se o comando soubesse que eu viria aqui para te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. É por aqui. Ei, foi você quem quis ir por aqui. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob o fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Marcos, a torre! Se proteja! Inimigos. 64, estamos indo até a sua localização. Câmbio. É impedido. Estamos limpando a área para a extração. Marcos, pega as granadas. E se mantém. Power-se給 ela. Perdez-se. Larcos, use suas granadas! Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Marcos, eles estão abrindo a porta! Valeu, cara! Vamos pra lá! Delta 1, aqui é Delta 2. Estamos prontos para extração. Câmbio! Entendido. Olhem as inimigas! Vem ali! Vem ali! Vejo eles! Estou a caminho! Marcos, eles estão abrindo a porta! Vem! Atue no sacrifício! Atue no sacrifício! Negativo! Negativo! Também estamos sob ponto ferrado! Mais curta! Apurei abrindo! Agora! Agora! Da merda! Aqui é o 61! Fui atingido! Fui atingido! Os controles não! 61 foi abatido! Repito! 61 foi abatido! Atenção! Estamos abortando a missão! Estamos buscando o Esquadrão Delta agora! Delta! Tem algo se mexendo debaixo da terra! Câmbio! Estou vendo também! O que é isso? Não faço a mínima ideia! Marcos! Temos que ir até o Raven agora! Vai! Vai! Vem! 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 Bem-vindo ao Esquadrão Delta. Aonde estamos indo? Praça Embry. O Coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman? Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcos Phoenix, que lutou nos campos de Asphor? Uau, legal. Nem tanto. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente. Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra de uma vez por todas. Ah, claro. Os sensores estão detectando uma movimentação inimiga perto daqui. O que é o Marcos? O que é o Marcos? O Marcos? O Marcos? Lá! Que coisa? Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora. Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só. Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo. Por isso, precisamos do ressonador. Ele vai mapear os túneis deles pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa. Agora tô furioso. Vai em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alfa. A última transmissão veio da Praça Angry. Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador. Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam dois. Os nemacistes não deixam os helicópteros chegarem perto. Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Mas o Tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês! Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você! Cumpra a missão! Eu espero que você me dê 110%, Fênix! Eu não estou fazendo isso por você. Reforços do inimigo! Se proteja! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. O que é isso? O que é isso? Grubbs! Marcos! Os planos! Fala, Fala, Fala! Fláfus, você foi aqui para a esquerda? Fala, Fala! Marcos, vamos lá! Tchau, tchau. Ah, quer fazer o favor de morrer? Ah, vale! Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com o Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continuem procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Eu vou abrir a porta. 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 Bem, pode ser o Alpha. As plaquetas sumiram. Isso é o ressonador? Não! E agora? Vamos pegar aquele ressonador. Marcos. O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alpha ou os Locusts tentando nos pegar. Só há uma maneira de saber. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos. Logo à frente. Vamos! Vamos! Nice! 完成! get over. Ah! Oh! Oh! Ah! Focke, droge it in! Ah! Não, não, não. Tchau, tchau. Você está bloqueando meus tiros. Isso tinha que ser feito. Droga! Valeu. Pronto, vai. Beleza. Outro buraco de Gruby! Joga uma granada lá dentro! Beleza. Ai, que cheiro ruim. Esses caras são feitos de que? Não é tudo não, agora. Buraco de Gruby! Feche aqueles buracos! Belo arremesso. Outro buraco de Gruby! Joga uma granada lá dentro! E aí? E aí? Eu consigo até o alto! Beleza! Granada nele! Vamos lá! Vamos lá! Buraco de Grumbi! Feche aqueles buracos! Outro buraco de Grumbi! Joga uma granada lá dentro! Granada! Ai, que cheiro ruim! Esses caras são feitos de quê? De merda? Sem noção! Beleza! Lançando a granada! E aí sim! Estamos seguros! Vamos pegar a munição! Vem comigo! Que isso, cara? Aqueles buracos podem surgir em qualquer lugar? Você poderia imaginar que já era hora de termos descoberto algum tipo de defesa. É, o comando já tentou de tudo, mas nada funciona. Se os locustos quiserem aparecer, eles aparecem. Eu costumava ter pesadelos com aquelas coisas quando era criança. Merda, eu ainda tenho. Parece que vamos ter que nos separar. Fênix, você e Carmine vão pela esquerda. Don e eu vamos pela direita. Sim, senhor. Em frente. Bruce, entendido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Entendido? O que é isso? 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 O que é isso?